. Oi, eu sou o Sérgio, eu moro aqui no Rio de Janeiro. Eu amo o Rio porque ele tem tudo a ver comigo. Praia, lugares com muita natureza. A minha relação com o futebol vem desde muito pequeno, acho que até desde a barriga da minha mãe, que ela falava que eu chutava a barriga dela quando era bebê e tal. Enfim, eu nasci do lado de uma quadra de futebolha e isso influenciou muito a pessoa que eu sou hoje. Eu acho que eu ainda tenho condições e muito potencial pra estar, porque eu tenho a força física, eu tenho a qualidade técnica, eu tenho habilidade também. Ever Street United!